Já são mais de 50 horas sem energia elétrica. Os moradores dessa casa são os únicos da rua que estão sem eletricidade. Segundo os moradores, o problema que aconteceu na última sexta-feira durante aquele temporal. A árvore, essa que a gente está vendo aqui só os pedaços agora, ela caiu, atingiu a rede elétrica, a fiação e atingiu também a casa. Essa árvore ficou caída aqui até mais ou menos domingo à noite. Só domingo à noite que esses moradores conseguiram, depois de muita luta, que os bombeiros viessem aqui. Eles contaram que os bombeiros vieram, cortaram a árvore, eles levaram para o lado de lá, como a gente vê aqui, justamente para facilitar a vida de quem mora aqui no local. Eles contam também que o pessoal da Enel esteve aqui também no domingo à noite, mas eles só cortaram o fio. Lourdes é sobrinha dos donos do lote que está sem energia. Segundo ela, tudo o que tinha na geladeira dos moradores já perdeu. Está tudo sem água e sem energia, porque a água é de externo e não tem água e não tem energia. Perdeu tudo, tudo que perdeu, o que tinha na geladeira, perdeu. Está pegando água lá em casa para tomar banho, para carregar celular. Lourdes diz ainda que a família já ligou várias vezes para a Enel. E a empresa diz somente que um técnico vai ao local para avaliar a situação. Agora vai mandar um técnico para ver o que vai fazer para depois vir arrumar o fio. No residencial Brisa da Mata, uma situação parecida. Durante o vendaval da última sexta-feira, galhos de uma árvore caíram sobre a fiação. E a moradora ficou o fim de semana todo sem energia. O calor que está fazendo. A gente não tem como ligar um ventilador. Como que a gente passa a noite? Não dorme. Na casa dessa moradora, do Conjunto Riviera, um estrondo aconteceu quando a energia acabou. E vários eletrodomésticos queimaram. Pensei que até a televisão tinha estourado também, né? Porque fedeu demais, coisa queimada. Fedeu tudo. Aí fiquei louca, saí para fora gritando, aí pensei que ia pegar fogo até na casa. A Enel diz que desde sexta-feira montou uma força-tarefa para resolver o problema. A energia já voltou para a grande maioria dos consumidores, mas os técnicos continuam o trabalho. No final do dia de ontem, 99,8% dos clientes que estavam afetados já tinham o seu fornecimento de energia normalizado. Porém, em decorrência da gravidade de alguns setores e do tamanho dos estragos que foram provocados por esse forte vendaval, nossas equipes seguem trabalhando hoje, de forma contínua, para restabelecer o fornecimento de energia para aqueles clientes que ainda se encontram afetados. Nesse calor também, não tem nem como beber água gelada. Água super quente, que pode desidratar a gente. Um calor infernal, né? A gente não pode ligar ventilador, que pode ter queimado ventilador, ar-condicionado, televisão, geladeira. Eu acho que é um descaso total.